Fala pessoal, eu sou o Luan Dourado e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês, vou dar várias dicas de como envelopar o freezer. Estamos aqui no Dindim da Laura. A gente já tinha envelopado ele há muito tempo atrás, tiramos o adesivo, tiramos toda a cola e colocamos o turquesa e o preto brilhoso. E olha só o resultado. Então eu vou dar várias dicas de como eu fiz essa aplicação. Bora lá? Pessoal, pessoal, esse freezer é um freezer que nós já envelopamos aqui no canal. Fizemos até um vídeo, inclusive, cobrimos com roxo e com rosinha claro, né? E hoje vamos mudar a cor dele. Nós já estamos aqui arrancando o adesivo todinho. Depois que nós arrancarmos, vamos fazer essas duas cores que eu botei aí na descrição do vídeo, no título do vídeo. Então acompanha o vídeo até o final para você ver como vai ficar esse freezer, como vai ficar o resultado final desse freezer. Então, pessoal, acabamos de remover aqui todo o adesivo antigo, certo? E esse é o freezer. Ele já estava desse jeito antes de a gente fazer a aplicação do último adesivo. E vamos usar essas duas cores como eu mostrei para vocês, o turquesa e o preto brilhoso. Turquesa embaixo e o preto brilhoso em cima. Então, vamos lá. Olha só, pessoal, centralizei aqui o adesivo, certo? E vou fazer sem emenda. Daí vocês viram eu cortando, dei a volta toda no freezer. E vou fazer o movimento de espatular ele de lado, dessa forma, até finalizar todo o freezer. Acompanha aí. Finalizei aqui essa lateral, aqui eu dou um cortezinho para livrar a pressão do adesivo, para ele poder entrar perfeito. Agora é só repetir um... Agora é só repetir o mesmo procedimento. E aí E aí E aí E aí E aí Então, pessoal, finalizamos aqui embaixo. Com a cor turquesa, certo? Com a cor turquesa, certo? Ficou muito bonito. E aqui em cima, essa nossa cliente escolheu o preto brilhoso, para combinar com o turquesa. Então, vamos começar aí a aplicação aqui na parte de cima. E aí Ok? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Colocamos o turquês aqui embaixo e o preto brilhoso em cima. E olha só o resultado. Ficou muito lindo esse freezer. Minha esposa já está aqui escolhendo uns din-dins. Porque nós estamos na Laura que ela vem din-din. Olha só pessoal. Você envelopar um freezer com isso daqui é uma tentação. Finalizamos. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.